Galera, galera, seguinte, eu vim aqui na sala da minha casa porque minha namorada tá aqui em casa hoje Ela direto tá aqui em casa, né? Como vocês percebem aí no canal E hoje eu decidi fazer uma coisa com ela que eu já fiz outras vezes Porém, hoje vai ser totalmente diferente Não vai ser nada do que vocês viram eu fazendo até hoje O vídeo, basicamente, eu vou desbloquear o celular dela enquanto ela está dormindo Ela está dormindo agora, né? Ela dormiu, ela almoçou e deitou na cama e dormiu, cochilou depois do almoço Eu não tenho costume de cochilar depois do almoço De vez em quando eu dou uma dormida e tal, mas eu não tenho costume Então dessa vez eu não dormi, só ela está dormindo E aí eu tive a ideia de fazer esse vídeo, porém não vai ser do jeito que eu já fiz outras vezes Dessa vez eu vou desbloquear o celular dela Vou entrar, né, no celular e vou tentar trollar ela De uma forma que quando ela acordar, em que quando ela acordar e ver o celular dela Ela vai estar totalmente trollada Primeiro, eu vou ver se eu apago o Instagram dela Eu vou ver se eu mudo a senha dela pra ela não conseguir desbloquear Eu vou fazer várias trollagens com ela E assim, ela está um nojo com o Instagram dela, né? Ela está postando muitos vídeos Ela inclusive posta todos os dias lá no Instagram Eu posto todo dia aqui no canal e ela posta todo dia no Instagram Então, inclusive, depois vocês entram no Instagram dela que tem muita coisa legal lá também, entendeu? Ainda mais pra vocês que gostam de blogueira e tudo mais Coisas de blogueira, maquiagem Lá é 100% pra você Pode ir lá que vocês vão gostar bastante Mas enfim, ela está lá no quarto Eu vou tentar entrar lá sem acordar ela, né? Que assim, o bom é que ela tem um sono muito pesado Então ela não acorda com qualquer coisa Mas eu vou tentar entrar sem acordar ela Pegar o celular dela e desbloquear Só que tem um problema O celular dela, ele ainda é aquele que desbloqueia com o digital do dedo Isso pra mim é o mais difícil, entendeu? Porque eu vou ter que dar um jeito de pegar o dedo dela Colocar na digital Sem ela acordar pra desbloquear o celular dela E aí sim, eu conseguir fazer tudo que eu quero Vamos lá Ai meu Deus, eu estou com um pouco de medo Antes de começar, inclusive, gente Deixa o like Deixa bastante like nesse vídeo Vocês estão gostando muito dessas trollagens que eu estou fazendo aqui no canal Então deixa o like se você quiser Que eu trago uma parte 6, 7, 8, 20 Se inscreve no canal também se você não for inscrito A gente conseguiu bater 1 milhão de inscritos E agora vem rumo a 2 milhões de inscritos Então se inscreve no canal pra gente bater essa meta E conseguir bater cada vez metas maiores, fechou? Me segue também no Instagram Que aí está aparecendo pra vocês Pra vocês não perderem nada do que eu posso lá também, fechou? Enfim, chega de enrolação Vamos lá pra eu mostrar pra vocês como que ela está dormindo Olha ela ali, galera Ela está dormindo Ela dormiu depois do almoço Inclusive, o celular dela está aqui carregando Ela ficou carregando O celular, pelo menos, não está difícil de pegar não O problema agora vai ser pra desbloquear Primeiro eu tenho que pegar o celular dela Olha isso Eu vou tirar do carregador O problema é que não está com muita bateria Então eu vou ter que fazer as coisas mais rápido Mas vamos lá Vou tentar desbloquear agora com o dedo dela Vamos ver se eu consigo Tá muito difícil Galera, não está dando Eu vou tentar desbloquear com o dedo da outra mão Porque pode ser que esse aqui não esteja cadastrado Tá, vamos lá Aí, foi Galera, consegui desbloquear Desbloquear Meu Deus Vamos lá pra sala pra eu conseguir falar com vocês direito Beleza, galera Olha só Tô com o celular dela aqui funcionando agora normalmente E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser Entrar aqui nos alarmes E agora são três e meia Eu vou colocar pra começar a tocar o alarme daqui cinco minutinhos E a partir daí começar a tocar em todo minuto Três e trinta e seis Três e trinta e sete Três e trinta e oito Três e trinta e nove E assim por diante Vou criar vários Porque aí Quando ela acordar e eu der o celular pra ela Porque eu vou acordar ela pra ela ver tudo que eu fiz O alarme dela vai começar a tocar desesperadamente E aí Que tal o ponto chave? Ela não vai conseguir parar o alarme Sabe por quê? Porque eu vou trocar a senha do celular dela agora Vamos entrar aqui E vamos vir aqui na senha dela Ai meu Deus do céu Eu tenho que digitar a senha Não dá pra ser com a digital Provavelmente ela mudou a senha que era Será que eu não vou conseguir mudar a senha? Calma Eu vou tentar Várias senhas que já foram utilizadas por ela Essa Não é Às vezes pode ser a primeira senha que ela usou também, né? Essa aqui Foi Desbloqueei Meu Deus Tá Então agora eu vou vir aqui e vou apagar as digitais que ela tinha no celular Apaguei Vou até adicionar aqui Vou até adicionar aqui o meu dedo como uma das senhas Entendeu? Vou adicionar a minha impressão digital Vou acabar aqui, né? Beleza galera Agora provavelmente minha digital desbloqueia o celular dela Agora galera O que a gente pode fazer é simples Eu vou vir aqui no Instagram dela Olha só Esse aqui é o Instagram da minha namorada Tá vendo? Inclusive esse é o Instagram que eu falei que tem muita coisa legal no Instagram dela Muitos videozinhos bem legais pra vocês aqui Ainda mais pra vocês que gostam de coisas de blogueiras E agora eu vou simplesmente apagar o Instagram dela Aí ó Apagar no Instagram Apagar Apaguei o Instagram dela Provavelmente ela vai ficar desesperada Ela vai achar que eu excluí o Instagram dela da vida Agora chegou a hora da trollagem Eu vou acordar ela Esse vai ser o diferencial Eu vou acordar ela E vou mostrar que eu peguei o celular dela e desbloqueei E aí já vai começar Ela não vai querer Ela não vai conseguir entrar Vai dar uma confusão Vamos ver qual vai ser a reação dela agora Vamos lá Vamos mostrar pra ela Amor Nossa, te deu um susto Eu tô gravando Não, eu tô vendo Você só me acorda assim Você não viu? Ah, não É seu celular Ah Me dá aqui Você quer seu celular pra você? Eu tomo Ou entra no seu Instagram aí Eu postei um negócio pra você Ah não, você posta coisa no meu Instagram Eu consegui desbloquear ele Põe o dedo aí pra você desbloquear agora Põe Tá travando Não tá travando não É porque eu tirei essa digital Eu mudei tudo Mentira Você não consegue mais desbloquear seu celular Seu próprio celular Eu tô rindo Mas é de desespero É de desespero? Também desbloquei Desbloquei Ih, tá tocando alarme aí, ó Você pôs alarme? Pus vários alarmes E vai tocar alarme toda hora aí agora, tá? Queria te falar nada não Põe agora o seu dedo Não Amor, põe o dedo, sério Eu não quero Quem te garante que o meu dedo desbloqueou seu celular? Você pôs o meu dedo pra desbloquear seu celular? Eu sei que você colocou Eu coloquei meu dedo Se você tirou o meu dedo Não, não, não Não vai colocar Não, meu bem Até se eu não sei Não quero, meu bem Eu não quero Eu não quero Eu não quero ficar Nossa, meu bem, tá dormindo Eu não quero ficar sem celular Me dá Mas seu celular tá na sua mão Você não tá sem celular não, hein? Eu não tô acreditando que não tá dando Não vai dar, meu bem Eu já tirei Todos os meus dedos? Todos Eu não quero Não Não quero pôr o dedo Meu Deus, ela tá pôr Eu não vai conseguir Não vai conseguir É a outra mão, né? Amor Pera aí, eu vou desbloquear Me dá aí Deixa eu desbloquear Toma, ó Aí Desbloqueado Bora entrar no seu Instagram aí Pra você ver o que eu postei Eu esqueci de te falar Eu apaguei a sua conta do Instagram Fica brincando Apaguei a sua conta do Instagram Não, você tá brincando Amor, cadê meu Instagram? Apaguei Aí eu fui lá e apaguei o aplicativo também Apaguei tudo Eu apaguei tudo Sabe por quê? Porque da última vez Você desbloqueou meu celular Como? Como que você desbloqueou? Colocando uma foto minha Eu apaguei alguma coisa sua? Não, porém eu apaguei Não, não tô acreditando Você apagou meu Instagram Não é brincadeira, mãe Para de rir Pai Nossa, não tô acreditando Não é brincadeira, não Era trollagem Apaguei Você desbloqueou meu celular aquela vez Pegou uma foto minha No Instagram No meu computador No meu próprio computador Desbloqueou meu próprio celular E começou a fazer um monte de brincadeira, não foi? Agora, filha Aí, ó Até tocando o alarme aí um monte de vezes, ó Tá vendo? Agora já era Desbloqueei Apaguei o Instagram Isso não é brincadeira Você ia gostar que eu apagasse o seu YouTube? Não, isso não é brincadeira Você sabe muito bem Me dá seu celular Você deve estar brincando Não vou dar meu celular, não Me dá, amor Por que que eu vou te dar meu celular? Eu quero ver se tá minha conta lá Não, não vou te dar, não Vai ficar sem Você parava de rir? Desculpa, meu bem Não, não vou desculpar Tô falando sério Isso eu não vou desculpar Não é brincadeira Que isso, meu bem? Não é brincadeira Mas foi uma brincadeira Aí eu perdi tudo que eu tinha Todas as postagens que eu tinha Sim Mas aí você posta de novo Você pode fazer de novo Não, você sabe muito bem Que não é brincadeira isso Você pode gravar seus vídeos de novo Que de novo, amor? Nossa, você tá me irritando Eu fico sete horas gravando Para de rir Para aí, desculpa Não, eu não tô acreditando Me dá seu celular agora Não Tá bom, meu bem Eu tô com dó de você É brincadeira Eu não apaguei sua Quer dizer, eu apaguei o aplicativo do Instagram Mas sua conta ainda tá intacta Meu amor, relaxa Eu tô falando sério Aqui, ó Vou te mostrar, ó Seu Instagram tá intacto funcionando Tá vendo? Tá aqui ainda, meu amor Nossa, você apagou a conta, meu bem Quer dizer, não apaguei a conta, né? Apaguei o aplicativo A conta continua intacta Pode ficar tranquila, meu amor Não, nossa Não gostei É, eu também não gostei Quando você desbloqueou meu celular É só desbloquear Eu apaguei alguma coisa? Eu apaguei A minha trollagem foi melhor Inclusive, deixa o like Porque a minha trollagem foi muito melhor Do que a dela, entendeu? Deixa o like se você gostou desse vídeo E se inscreve no canal Pra você não perder nenhum Beleza? Batemos um milhão de inscritos Então agora com a dois milhões de inscritos Muito obrigado Se você assistiu esse vídeo até aqui Se você gostou Muito obrigado mesmo Um beijo Tchau 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 Tchau